A polícia ainda não tem confirmação do paradeiro da adolescente que está desaparecida desde o fim de semana em Itu. Hoje foi o terceiro dia de buscas. Os trabalhos estão concentrados em pontos do Rio Tietê, depois que o namorado da irmã disse à polícia que estrangulou a garota e jogou o corpo no Rio. Ele se matou na cela da delegacia após confessar o crime. É aqui, na imensidão do Tietê, que os bombeiros ainda procuram pelo corpo de Isabela Ferreira Leite, de 17 anos. Nesta terça-feira, os barcos da corporação vasculharam a área do Rio na região de Itu, em busca da última pista deixada pelo cunhado da vítima, João Felipe de Oliveira Moura, de 20 anos, que confessou para a polícia militar ter matado a adolescente por estrangulamento e jogado o corpo no Rio, aqui na cidade, no fim da semana. Hoje a gente continuou o padrão de busca dos outros dias. Então, uma equipe aqui em Itu, via terrestre, fazendo a margem do rio, fazendo os pontos de observação, caso o corpo tenha desprendido do fundo e já subido a superfície. E a diferença de ontem para hoje é que a equipe de salto começou num ponto acima. Segundo o primeiro tenente, características como a temperatura da água, que diminuiu nos últimos dois dias, levam a crer que o aparecimento do corpo pode ocorrer até quarta. Normalmente, o corpo, quando ele é afogado, ele tende a três a quatro dias a decomposição dele, o trabalho da decomposição, até que o corpo suba à superfície. O que a gente tem de diferente nesse cenário é que, como a gente está em um período um pouquinho mais frio, talvez a gente tenha entre quatro e cinco dias. Na tarde desta terça-feira, a corporação recebeu a informação sobre um suposto corpo visto na região do Parque das Lavras, em Salto. Mas foi alarme falso. Ele, na verdade, se enganou, porque ele viu de uma certa distância, era um tronco que estava boiando a flor da água, e realmente, do ponto de vista que ele estava, parecia um corpo. Porém, não era. E como esse caso está no clamor, está todo mundo antenado nesse caso, qualquer coisa que suspeitem, eles vão ligar. E é isso que a gente recomenda. Se vê alguma coisa parecida com um corpo, alguma coisa no Rio Tietê, que entre em contato, que é mais um ponto de busca que a gente vai trabalhar. Para a família e amigos, a espera por uma resposta traz muito sofrimento. Eu peço para que todos respeitem, porque eu também, nós todos, a gente nunca sabe o que pode acontecer, e nunca passou na cabeça da gente que ia acontecer isso com uma irmã minha, ela é minha irmã. Enquanto os bombeiros continuam procurando pelo corpo, A polícia civil dá sequência às investigações para saber o que motivou o crime. As irmãs da Isabela já prestaram um depoimento. Mas agora as autoridades também querem outras respostas. A Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, quer saber como o suspeito conseguiu o cadarço para cometer suicídio dentro da cela. E olha só, as buscas dos bombeiros no Rio Tietê foram encerradas agora à tarde e serão retomadas amanhã cedo. E no fim da tarde, o corpo de um homem foi encontrado no Rio de Jundiaí, no trecho que passa pelo município de Salto. Ainda não há identificação da vítima e nem as causas da morte.